Agora eu converso com o Dr. Saulo. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Marita. Tudo bem? Obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Bom, pensando na calvície, que é uma coisa que acho que incomoda muito os homens, né? E também deve incomodar algumas mulheres, nós vamos falar sobre transplante de cabelo, ok? Sim. Bom, fala um pouquinho pra gente, então, como é feito o transplante de cabelo, quando há indicação, quem pode se beneficiar desse tratamento, dessa cirurgia, no caso, né? Sim, sim. Então, o transplante capilar, ele é feito nas seguintes condições. O paciente, ele tem que ter área doadora suficiente pra que se retire os folículos pilosos da região occipital, que seria a parte posterior da cabeça, e a área receptora, ela tem que ter a distância entre os fios, ela tem que ter uma distância mínima pra que se implante esse fio. Por isso que eu já falo transplante, você vai tirar do próprio cabelo da pessoa e transplantar, é isso? Isso, ele é um autotransplante. Ele é tirado da pessoa e colocado nela mesmo. Por isso que ela tem que ter uma quantidade suficiente pra que seja realizado. Sim, sim. Porque não pode-se fazer o halotransplante, né? Porque seria necessário que comprometesse a imunidade do paciente pra ele receber o fio de cabelo de outra pessoa. Doutor Saulo, e pras mulheres, isso também é indicado? Essa cirurgia também é feita? Pras mulheres também. Quando a pessoa tem uma calvície, que ela é diagnosticada como androgenética, e quando entra nesse padrão em que há uma área receptora em que possa implantar o fio entre os cabelos que a paciente já tem, já ela tem indicação de fazer o transplante também. E nessa região onde foi retirado, naquele local não nasce mais? Não, é assim. Hoje nós temos duas técnicas que são usadas. É o FUE e o FUT. O FUT é quando você retira um fuso de couro cabeludo, de espessura total de couro cabeludo. E você já faz a síntese, você já fecha aquela área doadora. Esse fuso de couro cabeludo, ele é aproximadamente de 2,5 centímetros. Ele pega a região occipital e nós fazemos, seguindo mais ou menos os limites, até o polo superior do pavilhão auricular. No FUE, você vai ter que raspar a cabeça do paciente e eles vão ser retirados folículo por folículo. Então, vai ser cicatrizado. Resultante disso, vai existir múltiplas cicatrizes, que seriam cicatrizes, múltiplos pontos de cicatrizes. Já no FUT, seria uma cicatriz linear. Tá, e quando é usado um ou outro? Quem decide e por quê? Então, as duas técnicas, elas podem ser usadas separadas ou elas podem ser usadas concomitantemente. Certo. A escolha, ela depende do paciente e também da indicação a ser feita. E aí o profissional vai avaliar o que é melhor para ser feita. Isso, isso. Porque cada uma, ela tem as suas vantagens e desvantagens. Doutor Saulo, para quem sofre com esse tipo de problema, isso é praticamente um presente. Existe a possibilidade de não dar certo ou de ter algum tipo de rejeição? Ou, na maioria das vezes, é 100% satisfatório o resultado? Não, não é que é 100% satisfatório. Rejeição não há. Certo. Certo? Porque ele é um autotransplante. Quer dizer, você vai tirar uma parte do folículo e você vai usar no mesmo paciente em outra área. Então, ele é um autotransplante. Não existe rejeição. Não tem perigo. Ok. Certo? Esse transplante, como um enxerto, ele tem que se integrar. Ele vai receber uma nova vascularização desse próprio paciente. Certo? Então, o sucesso depende da integração, certo? Da vascularização e integração desses folículos novos. Doutor Saulo, e até mesmo para a gente encerrar, dá para falar um pouquinho sobre a causa da queda de cabelo para a mulher e para o homem? As causas são múltiplas. São múltiplas. Certo? Quando se... Para esses casos, é necessário sempre determinar a causa, certo? Porque, dependendo do caso, a chance de integração dessa unidade folicular, ela fica comprometida. Certo. Então, é importante se determinar qual é a causa. A maioria das calvícies que nós fazemos o transplante capilar, eles são de origem androgenética. Quer dizer, a pessoa, ela carrega no seu DNA essa tendência a ter a queda de cabelo determinada... E não tem jeito. Não tem jeito. Certo. Não tem jeito. Bom, para quem está nos assistindo e sofre com esse problema e já ficou feliz com essa notícia, resume um pouquinho para a gente, então, a questão da cirurgia. O procedimento, o tipo de anestesia, quanto tempo o paciente vai ficar internado, pós-operatório. Sim. A anestesia, ela é realizada com sedação e anestesia local. Certo. No caso, eu realizo sempre no ambiente hospitalar, porque a sedação exige esse monitoramento. Ele, se ele estiver bem acordado, ele pode ter alta no mesmo dia ou ele pernoita e tem alta na manhã depois da cirurgia. Certo. Certo. O tempo de recuperação, nós vamos colocar como limitação principal a exposição solar e esforços físicos. Então, nós colocamos com aproximadamente um afastamento do trabalho de 5 a 7 dias. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. Eu que agradeço pelo convite.